Oi gente, no vídeo de hoje, tô muito... preciso me soltar mais Bom, era pra meu cabelo estar com babyliss, mas não Será que as pessoas vão gostar desse tipo de vídeo? Oi gente, no vídeo de hoje eu resolvi trazer como se fosse um favorito, barro que eu mais tô usando no mês No caso eu sei que a gente tá em outubro, mas eu vou tá falando do mês de setembro Então eu resolvi trazer pra vocês as coisas que eu mais amei, mais usei e que com certeza eu indicaria pra vocês de olhos fechados Então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, deixa eu saber se vocês gostaram ou tipo não, para de fazer isso Mas enfim, então pra eu saber se vocês gostaram deixa o like de vocês, se inscreve no canal que é muito importante E me segue também no Insta, eu tô postando muita coisa lá Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar Bom, tentei colocar aqui em ordem do que eu mais amei, mas assim, como eu selecionei realmente o que eu só amei Tá impossível pôr em ordem Mas eu vou começar falando de algo que realmente mudou minha vida mesmo, tipo, pra melhor Talvez seja exagero, mas realmente melhorou muito a minha vida Que é uma base pra unha dessa marca S Essa base custou 9,99 dólares, eu comprei em Las Vegas, numa farmácia qualquer Essa marca é muito famosa lá, então é super fácil de achar E na verdade assim, eu faço a unha uma vez por semana E toda vez que eu acabo de pintar a unha, eu passo essa base por cima Porque como ela é em gel, ela faz o meu esmalte durar horrores Então assim, o meu esmalte não craquela, o meu esmalte não cria bolinha E o que mais acontece e que não acontece mais é sair os cantinhos Então às vezes minha unha tá muito fraca, o esmalte não dura Gente, juro, às vezes eu saio do salão, eu já borro Dia seguinte já, tirei uma lasquinha E com esse negócio, meu esmalte dura 7 dias intacto Então essa base é uma angel Então assim, foi a melhor compra que eu fiz, minha unha fica intacta Olha isso, faz 4 dias que eu fiz a unha E realmente, minha unha está intacta Sem nenhum arranhãozinho Então eu recomendo de olhos fechados Gente, esse aqui é um corretivo cremoso da Nars Ó, o nome, pra vocês saberem, é o Soft Matte Complete Concealer Minha cor é a Médio 1 Custard Eu entrei no site da Sephora, tá custando 169 reais Uma facadinha Vi também que tá em promoção no site online, tá? Acho que em torno de 129 Mas eu não comprei aqui no Brasil Acho que eu paguei em torno de 30 dólares lá fora Vende na Sephora, na Uta, que é uma loja bem famosa de maquiagem lá fora Nunca fui fã de corretivo cremoso Sempre achei muito duro, muito ruim de espalhar Mesmo pele jovem, que não tem tanta linha de expressão Eu sinto que acumula muito aqui Fica feio Só que esse corretivo foi um achado na minha vida E virou meu favorito Vi em algumas youtubers falando Que devia ser muito mais famoso na Nars Porque esse corretivo não é o mais famoso da marca E realmente, Nars Vocês deviam fazer mais propaganda disso aqui Então no dia a dia, eu coloco ele aqui Eu pego a esponjinha e espalho Eu consigo espalhar no rosto inteiro Porque ele é muito maleável Eu amei Foi uma das compras de maquiagem que eu mais fiz E falei, caraca, que maravilhoso Então eu juro que eu recomendo de olhos fechados esse corretivo Claro, ainda sendo cremoso O ideal não é pra pele madura Mas mesmo as peles um pouco mais maduras Conseguem usar muito bem Por ele ter essa textura bem maleável Ser um corretivo muito fininho Então, Nars Pode mandar pra casa mais Aquilo Como se, né Como se a Nars fosse me notar Mas pode me notar Me nota Bom, o próximo favorito Ele não é exatamente um produto Acho que ele é mais Uma dica Uma ferramenta Eu tô usando bastante Iluminador cremoso E iluminador líquido Acho super mão na roda No dia a dia Porque deixa um aspecto Um pouco mais natural Que o em pó Então eu quero mostrar pra vocês Um truque Que tem me ajudado muito Trouxe aqui duas opções de iluminador Só pra vocês terem uma noção Um em conta gotas líquido E um cremoso em bastão Normalmente as pessoas usam com Pincel, dedo Eu mesmo passava iluminador Com o dedo Quando ele é dessa textura Cremosa ou líquida E eu encontrei a solução O jeito que deixa o iluminador Maravilhoso Super natural Adere muito bem a pele Que é com esponjinhas Mais especificamente Essas minhas Então eu trouxe pra vocês Uma pequenininha Seca E uma pequenininha Molhada Até pra vocês verem a diferença Como elas dobram de tamanho Eu tô pegando uma dessas Molhando Tirando bem o excesso da água Pego o iluminador Por exemplo O cremoso Passo a esponjinha no iluminador E vou dando batidinha Aonde eu quero Claro Demora um pouco mais Porque você pega menos produto Dessa forma O que é bom Porque você vai pondo Realmente só o que você precisa Você dá uma segurada na mão Mas tá fazendo efeito Super natural no meu rosto Tô amando Com o líquido a mesma coisa Eu pego as gotinhas Eu coloco no rosto E vou espalhando E assim Gente Nada a declarar Apenas que tá sendo Maravilhoso Passar iluminador Cremoso e líquido Dessa forma Preço não tenho muito o que falar Porque iluminador Depende muito da marca Que vocês forem comprar Lembrando que eu tô Dando essa dica Pra iluminador Cremoso ou líquido O iluminador em pó Ainda assim O pincel É a melhor ferramenta Já que o em pó Ele esfumaça por si só Então o pincel Já faz esse trabalho Vocês podem achar Em qualquer farmácia Qualquer perfumaria Qualquer espondinha Pode até ser uma esponja grande mesmo Molha e acabou Mas pra quem quiser saber As que eu uso São essas quatro Eu comprei num kitzinho É da marca Real Techniques Eu se eu não me engano Paguei nessas quatro Cinco dólares Mas eu procurei E parece que vende na Sephora Esse kitzinho Por 89 reais Mas gente Qualquer esponjinha Faz a mesma coisa Molhem qualquer esponjinha Utilizem dessa forma E vai ficar maravilhosa Não necessariamente Precisa ser essa marca A roxinha Blá 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 Não Não precisa Bom O próximo item É um item de pele É uma máscara É uma máscara da L'Oreal De argila E na verdade assim Eu comprei em Las Vegas Mas especificamente Num Walgreens da vida Mas vendi em Walmart Qualquer lugar Super fácil de encontrar Custou R$6,99 E assim Eu amei Essa máscara Porque na verdade assim Eu vou explicar O conceito dessa máscara Não é bem uma máscara É um mousse de argila Com carvão Que você passa na mão Espalha E você vai passando na pele Então ele é um pouco máscara Mas ele também acaba fazendo Bastante espuma Então ele é uma máscara Barra sabonete Mas eu não tô usando Do jeito que tá escrito na embalagem Eu tô usando realmente Como se fosse uma máscara Então eu coloco no meu rosto Deixo secar a máscara Uns 10, 15, 20 minutinhos No máximo E aí eu enxago Mas quando eu enxago Ela cria uma espuma Então eu consigo Lavar o meu rosto Com a própria máscara E o rosto depois Gente, além de ficar macio Brilhoso Eu percebo que os meus poros Deram muito Uma diminuída Com essa máscara Então eu realmente gostei muito Me surpreendeu Porque o preço foi muito bom Se você converter mesmo Com o Dallara 4 Então assim Realmente recomendo Foi muito bom Tá dizendo que você pode usar Todo dia Então não é que nem uma máscara Que é um pouco mais pesado Que às vezes você só usa Uma vez por semana Você realmente pode usar Quanto você quiser E é isso Bom gente Então o último Que eu vou mostrar pra vocês Na verdade é um objeto Ele é bonitinho Ele é fofinho Por isso que eu tô incluindo ele Também nesses favoritos E mais usados do mês Tá vendo esse objetozinho aqui? Mais especificamente Esse porquinho No meu carregador Ele fica Bem na pontinha Do carregador E ele dá a impressão Que ele tá comendo O meu celular Um charme E ele serve pra segurar o fio Então ele não fica Fazendo assim o fio Porque quando a gente Deita Coloca o nosso celular Pra carregar A gente fica usando Pra lá e pra cá Então o fio fica assim Uma hora o fio vai desgastar Uma hora vai pifar o carregador Então esse porquinho Além de ser um charme Ele é muito útil Eu comprei numa loja Chama Urban Outfitters Paguei 5 dólares Acho que a gente encontra Aqui no Brasil Se alguém souber também Deixa aí a sugestão No comentário Porque é fofinho O meu é um porquinho E foi isso Bom, espero que vocês tenham gostado E já sabem o que fazer Se gostaram Até quarta que vem